Como é que é pessoal do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boss Garage hoje estamos aqui para continuar a montagem do meu novo turbo quem viu o último vídeo e pretende ver o processo que eu levei para tirar o antigo turbo e colocar este aqui vai lá ver eu agora vou tentar apertar tudo neste para poder pelo menos colocar o carro a andar não vai dar para colocá-lo já a andar com pressão porque como eu disse eu não tenho aqui as entradas de intake porque como neste turbo as entradas são maiores tipo eu vou ter que arranjar tipo aqueles silicones intercolor pipe para ajustar e colocar umas abraçadeiras ainda tenho que ver mais ou menos como é que eu vou ter que fazer tem que pesquisar mas para agora o que eu tenho que fazer mesmo é começar a apertar as coisas isto é pouca coisa é só mesmo apertar aqui os parafusos da falange estar quatro linhas de alimentação que é duas de óleo e duas de água apertar ali a downpipe isto está pronto e é isso vamos ver como é que isto vai correr porque está um frio desgraçado já estamos por volta das seis e tal já passei por vários problemas aqui tira que desapertar o turbo para apertar tubo de óleo tubo de óleo aqui de cima os tubos aqui de lado que eu pensava que era da água um vem do bloco do motor e sim é da água o outro vem ali atrás de intake e não sei eu pensava que eram duas tubos de água dei a pesquisar na net única coisa que dizia é que o do lado do wastegate que esta pecinha aqui eu não sei se estou mostrar muito bem mas mas já que do lado do wastegate era o tubo da água que vai para o bloco e não dizia mais nada por isso eu coloquei a água do bloco aqui deste lado e o outro aí para ali e agora há outro problema o tubo de baixo do óleo que é o chamado oil drain que basicamente vai ali para o cárter tipo fica meio dobrado e não chega bem ao turbo então amanhã eu vou ter que mudar provavelmente o tubo para colocar umas abraçadeiras e o tubo chegar lá cima e a basicamente o que me está a empatar agora de colocar o carro a trabalhar é mesmo o oil drain que eu vou ter que fazer amanhã e depois disso como eu já vos falei vou ter que achar adaptadores aqui para as intakes enquanto isso colégios habituais deixem o like se não são subscritos no canal já subscrevam se quiserem continuar a ver aqui o processo no meu carro que isto está complicado mas tudo a seu tempo vai ao sítio e é isso pessoal espero estejam a gostar novo dia enquanto que o meu pai não chega para tratarmos daquele tubo de óleo que eu falei ontem eu vou começar por desapartar aqui a estapa da bálvulas e tirar ali as cenas das velas porque quando for para ligar o carro pela primeira vez tem que ser sem metê-lo a trabalhar tipo uns 20 a 30 segundos que é para correr a água e o óleo ali pelo menos era o que dizia nas instruções do Turo depois é só mesmo colocar as cenas ao sítio e meter o o carro a trabalhar durante uns 5 minutos e bem pessoal hoje o dia foi bastante complicado teve um problema aqui no turbo não foi no turbo foi no chamado oil drain tipo é um tubo que engata debaixo do turu basicamente o tubo não tinha os encaixes iguais ao antigo e basicamente o meu pai teve de estar a largar os furos e era complicado porque o turu ficava um bocado mais abaixo do que o outro e depois aquele tubo também batia um bocado no ferro ali em baixo e então estou a ver que estava um bocado complicado mas já está no sítio como vocês puderam ver o carro já esteve a trabalhar eu estou a verificar os valores da temperatura aqui na Nistune como o carro já estava a 90 graus passado uns 10 minutos eu decidi desligá-lo para colocar água porque não tenho a certeza se ao tirar os tubos de turbo se não saiu muita água ou não e já vou colocar água o óleo não saiu nenhum a tirar o turbo por isso penso não haja nenhum problema estou só mesmo à espera que a temperatura deixa em relação à linha a linha eu cheguei a fazer aqui o furo cheguei a fazer o furo ia colocar aqui este esta pecinha da AM amanhã tenho que pedir ao meu tio o que para soldá-la porque aquilo parece ser um material diferente e eu como não sei soldar em condições é melhor ele ver se sabe soldar aquilo ou não eu esqueci me referir mas em questão às intakes aqui o turbo ainda está sem sem intake à frente do turbo e aqui do do ar comprimido ainda só está basicamente o turbo instalado com as linhas de óleo e de água a downpipe basicamente está só mesmo para o carro poder andar o turbo não está a atuar porque eu tenho que arranjar uns adaptadores e é isso pessoal se estão a gostar do vídeo deixem o like para apoiar se vocês não são inscritos no canal e quiserem continuar a ver aqui o meu projeto inscrevam-se aí quero ver se chega aos 20 mil inscritos até o final do 2018 vai ser difícil mas quem sabe uns videozitos de drift em de dezembro agora que a temperatura já baixou vou vou ligar o carro aqui está a 55 graus eu vou colocar água no carro enquanto que ele está a trabalhar e espero tenha sido isso bem pessoal pelo que parece a temperatura já está fixa já está à volta de uns 56 já há algum tempo agora está a 58 por isso agora já posso andar com o carro vamos lá ver se isto não vai pelo ar bom o o o o o o Tchau, tchau. Já me esquecia que eu não podia passar das 2000. Agora que parei o carro já está a uns 64 graus, está estável. Não é como há bocado estava ali e ia subir dos 90. Por isso penso que tenha sido a água. Espero tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Pau!